Um casal apaixonado chamado Lucas e Camila. Lucas era um homem trabalhador e dedicado, com olhos cheios de determinação e um coração cheio de amor por sua esposa Camila. Camila, por sua vez, era uma mulher forte e corajosa, com um sorriso radiante que iluminava qualquer ambiente. Lucas e Camila compartilhavam um sonho em comum, construir uma casa de campo no sítio. Eles imaginavam um lugar tranquilo, longe da agitação da cidade, onde pudessem criar uma vida juntos, cercados pela natureza e pelo amor que compartilhavam. No entanto, realizar esse sonho não seria fácil. Lucas trabalhava como mecânico em uma oficina local, enquanto Camila era professora em uma escola primária. Apesar de seus empregos, o dinheiro era sempre curto e eles mal conseguiam economizar o suficiente para as despesas do dia a dia, quanto mais para investir em um terreno e na construção de uma casa. Mesmo diante das dificuldades financeiras, Lucas e Camila nunca perderam a esperança. Eles trabalhavam incansavelmente, economizando cada centavo que podiam, determinados a realizar seu sonho. Noites de trabalho extra e finais de semana sacrificados se tornaram a norma, mas o amor que compartilhavam os mantinha firmes e resilientes. Enquanto juntavam dinheiro, enfrentavam outro desafio, encontrar o terreno perfeito para construir sua casa de campo. Eles passaram semanas pesquisando, visitando propriedades e negociando com proprietários, mas nada parecia se encaixar exatamente no que eles imaginavam. Até que finalmente, em uma tarde ensolarada de primavera, eles encontraram o lugar perfeito. Era um pedaço de terra no alto de uma colina, com vistas deslumbrantes para o campo e um riacho correndo ao lado. Era como se o destino tivesse conspirado a favor deles, presenteando-os com o local dos seus sonhos. Com o terreno garantido, Lucas e Camila redobraram seus esforços para economizar o suficiente para começar a construção. Cada dia de trabalho árduo, os aproximava um passo mais perto de seu objetivo, alimentando sua determinação e fortalecendo seu amor. E assim, a primeira fase de sua jornada chegou ao fim. Apesar das dificuldades e dos obstáculos que enfrentaram, Lucas e Camila permaneceram unidos, mais determinados do que nunca, a alcançar seu sonho. Eles sabiam que o caminho à frente seria árduo, mas estavam prontos para enfrentar qualquer desafio juntos, com coragem e amor como sua bússola. Os desafios da construção. Com o terreno perfeito assegurado, Lucas e Camila embarcaram na segunda fase de sua jornada, a construção de sua casa de campo dos sonhos. Era um empreendimento ambicioso, cheio de desafios e obstáculos a superar, mas eles estavam determinados a transformar sua visão em realidade. Lucas assumiu o papel de mestre de obras, coordenando as diferentes etapas da construção, enquanto Camila se encarregava dos detalhes decorativos e administrativos. Juntos, eles formavam uma equipe imbatível, unida por seu amor mútuo e pela determinação de alcançar seu objetivo. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses, enquanto a casa tomava forma lentamente diante de seus olhos. Eles enfrentaram contratempos e desafios inesperados, desde atrasos na entrega de materiais até condições climáticas adversas, mas nunca desistiravam. A cada obstáculo superado, sua determinação se fortalecia e seu amor se tornava ainda mais profundo. Eles trabalhavam lado a lado, compartilhando risos e lágrimas, celebrando cada pequena conquista ao longo do caminho. Finalmente, após meses de trabalho árduo e dedicação incansável, a casa estava pronta. Era mais do que eles jamais poderiam ter imaginado, um refúgio perfeito no campo, onde podiam desfrutar da paz e da tranquilidade que tanto ansiavam. O momento da verdade. Com a casa concluída, Lucas e Camila enfrentaram a terceira e última fase de sua jornada, o momento da verdade. Eles haviam investido todo de seu tempo, energia e recursos no projeto e agora chegaram a hora de colher os frutos de seu trabalho. E assim, a história de Lucas e Camila chegou a um final feliz. Eles haviam enfrentado desafios, superado obstáculos e construído uma vida juntos, baseada no amor, na determinação e na coragem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O que é o que é o que é?